Pessoal, muitos não sabem, mas eu acabei sendo vítima de um assalto à mão armada em São Paulo quando eu me deslocava para Florianópolis para responder ao Conselho de Ética e não consegui estar na sessão do Conselho de Ética. E recebo, com nenhuma surpresa, o parecer do vereador Ricardo Diacno, o presidente da comissão. Tanto ele, quanto a vereadora Mariane, o vereador Gabrielzinho, que votaram favoráveis pela cassação no parecer, que dizem defender as pessoas com deficiência, as PCDs, os perseguem. Essa é a verdade. O vereador Mariane, com proposta do Batman. O vereador Diacno Ricardo, nomeando parente na Prefeitura de Florianópolis e também nas comissões da Câmara de Florianópolis. Enquanto a cidade está repleta de corrupção e a CPI não é aberta para investigar o que está acontecendo na Prefeitura, a comissão de ética caça aquele que combate a corrupção. Eu volto para Florianópolis amanhã, vou me defender em um plenário e tenho a convicção de ter feito um bom combate, ter feito aquilo que deveria ter sido feito. Sendo caçado ou não, a minha missão foi cumprida.